Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, o primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera aqui, quem? Fala vagabundos, manos, com mais um vídeo aqui de Rocket League. E curiosidade, hoje eu estou aqui com o carro do Brasil, porque é o seguinte, mano, ontem o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo pela Bélgica. E eu fiquei muito puto, eu fiquei muito chateado, então hoje estou aqui para jogar contra os bots, uma partida de exibição, né? Só que os bots vão ser o time da Bélgica, então vai ser a revanche contra a Bélgica, mano, vai ser a revanche, tá ligado? Essa aqui sim é a partida oficial da Copa do Mundo, mano. Vamos lá, o Brasil contra a Bélgica, só vamos, até coloquei as cores personalizadas aqui, não tem Rumble, não tem nada, estou até achando estranho jogar contra os bots sem Rumble, ou sem algum Mutator. Mas enfim, mano, vamos lá que a eliminação de ontem foi realmente muito, muito decepcionante, assim. O Brasil pressionou o jogo inteiro ali no segundo tempo e a bola simplesmente não quis entrar também, né, manos? Ah, tá louco, eu fiquei muito triste. E você, como é que você ficou aí? Você que torceu para o Brasil ou se você não torceu para o Brasil, né? Porque tem muita gente que não torce para o Brasil, tá ligado? Torce, sei lá, contra o Brasil, enfim. Não é muito com a cara da seleção, mas eu torço para o Brasil e ontem eu fiquei muito triste com a eliminação. Então até que essa Copa do Mundo estava muito de boa, acho que eu tomei. Meu Deus, tomei gol para os bots. Essa Copa do Mundo estava muito de boa até para o Brasil ganhar, tá ligado? Porque todas as seleções favoritas, assim, foram eliminadas, menos a França praticamente. A Alemanha foi eliminada, faz de grupo. O Uruguai foi eliminado pela França. Portugal foi eliminado pelo Uruguai. Teve outro lá, qual que foi? Teve mais, né? A Itália nem foi para a Copa, tá ligado? A Itália e a Holanda nem foram para a Copa, deixando mais fácil ainda. Ah, louco, mano. Só a França agora, né, que realmente... Para mim, eu acho que a França vai ganhar essa Copa do Mundo, eu acho. Mesmo que a Bélgica passou pelo Brasil, eu não boto fé que a Bélgica passa pela França, mano. Sei lá, é só um palpite meu aqui. Tá, eu vou concentrar aqui na gameplay para virar o jogo contra a Bélgica. Tá 1x0 para eles, fazer o remake da partida. Deixar eles fazerem 2x0 e tentar virar. Aqui. É gol, né? É safe. Aquele gol, safe. Aí o bot foi tryhard. Errou. Errou. Vamos lá, mano. E, tipo assim, comentem embaixo qual seleção que você está torcendo para a Copa do Mundo agora, para ganhar a Copa do Mundo, né? Eu estou torcendo, tipo, pela Croácia, mano, agora. A Croácia passou, agora é pouquinho da Rússia. O jogo recém acabou nos pênaltis. A Croácia passou. Tomei gol. Eu estou torcendo para eles. Mesmo que acho que eles não irão ganhar, estou torcendo para eles, né? Nunca foram campeões do mundo e tudo mais. Até a Bélgica, né? A Bélgica nunca foi campeão do mundo. E está jogando bem. Só que acho que não passa pela França. Sei lá. Sei lá. Estou fazendo esse vídeo mais para debater um pouquinho, porque ontem eu fiquei muito chateado com a eliminação do Brasil. Está louco, mano. Foi um jogo bem da hora, para falar a real, né? Foi um jogo bom. Quem não gostou do jogo, acho que não viu direito. Tá, vou concentrar aqui para ganhar esse jogo, mano. Não posso perder da Bélgica na revanche. Aí foi gol, né? Aí, beleza. Jogar aqui na parede. Bola subiu. Vai Neymar para a batida. Olha o dunk, olha o dunk. Olha o dunk do Neymar. Ô, louco. Só que... Ai, me levantaram. Me levantaram. Vou pegar o Buche aqui. Aí, ó. O Buche veio na área certa. Na área certa. Errei. Eu sei que naqueles lances que a bola não está entrando, eu estava pulando da cadeira, mano. Teve um lance do Renato Augusto, acho que foi. Depois do gol já. Estava 2x1. Ele chutou, mano. A bola raspou na trave. Eu pulei da cadeira. Achando que tinha sido o gol, mano. Triste, triste. Opa. Drei bem o blote. O blote. Drei bem o blote. Ele vai tirar? Não. Vou explodir, mano. Estou com raiva da Bélgica. Não. Não bati. O cara está lá pegando todos os Buche, mano. Olha aquele bot, velho. Que bot chato pegando todos os Buche. Olha, pegou todos. Meu Deus. Calma, velho. Vai que calia. A gente vem aqui, ó. É gol, né? Aí não defende, né? Cortou. O goleiro da Bélgica ali não defende. Mas no jogo pegou tudo também, né? Aquele chute do Neymar no final do jogo. Achei que ia entrar aquela bolinha. E não entrou, mano. Triste, triste. Triste. Tá, louco. Sonho do Exa em 2018. Acabou, né? Mas como eles estão dizendo, agora o Exa fica pra 2022. 2 mais 0 mais 2 mais 2 igual a 6. É o Exa. É o Exa. Tem o bot que pegou todos os Buche. Cara, que coisa... Beleza. Ah, não. Pegar o Buche aqui antes de tudo, né? Prefiro o Buche do que bola. Toma. Nossa, tentei fazer um chute no Drift. Acabei errando. Pegar o Buche. Errei o Buche. Tudo bem. Ainda tenho bastante. Ah, não. O Buche... Nossa, ele acertou bem ainda. Nossa. Quase foi o gol do Buche. Nossa senhora. Mano, cadê os Buche desse mapa, velho? Os Buche estão pegando tudo, mano. Aí, aí. Toma gol, ó. Os quatro ficam pegando o Buche, indo na bola. Toma o golzinho. Toma o golzinho. É a revanche brasileira aqui contra a Bélgica. Isso é louco. Eu tava confiante, mano. Pra falar real. No jogo do Brasil, outro contra a Bélgica. Porque eles... No jogo contra o Japão, a Bélgica deu muito espaço. Eu achei que o Brasil ia... Ia fazer vários gols. Se bem que, né? Depois que é o primeiro gol contra lá, mano... Tudo des... Nossa, como é que eu errei? Tudo desandou um pouco, né? O jogo inteiro mudou depois daquele gol. Foi um gol totalmente inesperado. Tipo esse gol que o Bote acabou de fazer ali. Que eu estava sem Buche. Ainda estou sem... Mano, que bagulho chato, velho. Não tem Buche nesse mapa. Gol. Aí, toma gol. Só pra ficar esperto. Ficar esperto e não ficar roubando o Buche dos outros. Não ficar roubando o Buche dos outros. Tirar aqui. Vai tirar ou tirar? Não. Uh! Quase. Quase. Eu tiro. Ah, o cara bloqueou. O cara bloqueou. Tirar ali. Vai aqui e cá. A gente vem aqui no ataque. É o contra-ataque, mano. É o contra-ataque... Brasileiro. Não, não, não. Ah, os bots não caem em fake. Os bots simplesmente não caem em fake. É que só vem em 2022. Opa, aqui a minha. Tiro. Aê. Ah, errou, mano. O bot errou, velho. Vai tirar? Vai tirar aqui pra mim? Beleza. Ah, não. Gol deles. Não. O cara não fez o gol. Mano, a parte mais chata de jogar contra os bots, assim, um V4, é os Buche, cara. Não tem Buche nesse... Sobrando praticamente no modo. Meu Deus. Tem que vir pegar os da frente sempre que a bola estiver longe. Aí, ó. Gol. Chutando o bot. Olha aquele bot. Olha lá. Pegando todos os Buche, mano. Que bot filha da mãe. Vem aqui na parede, solta, wave dash. Buche, buche, buche. Ah, errei só o chute. O chute final pra consagrar o contra-ataque brasileiro. Fake. Ah, bot não cai em fake, mano. Porque eu ainda tento fazer fake em bot. Aí não dá, né? Aí, a Buche veio na hora que eu estava mais esperando aí a gol. Não, não pega. Simplesmente não pega. Tirei de um bot. O outro pegou o Buche, como sempre. O outro vai pegar o Buche. Vai. Então vamos voltar a pegar esse aqui do fundo. Aí, tirei. Calma. A gente vou aqui. Nossa. Nossa, e entra essa bola. Tira aqui pro ladinho. O Buche veio. Nossa, mano. Caramba. Melhor assistência do bot ali. Cê é louco. Cê é louco, mano. Vim aqui tirar a bolinha. A bot pegou o Buche. Óbvio que ele pegou o Buche. Meu Deus, quase sesgou ainda. Não vai na bola, então? Eu vou. Tirei de dois. Mas tem mais dois, né? Porque é um x4 aí. Fica impossível. O bot pegou... Mano. Que raiva que dá, velho. O bot pega todos os Buche, cara. Errou, errou, errou. Tira pro ladinho. Tira do primeiro bot. Tira do segundo bot. Ah, aquele bot pegou o Buche, mano. Aí. Aí ferrou minha rugada. Tira aqui pra cima. Vem, Buche, 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 Buche. Aí. Achei que o outro bot ia acertar, mano. Até errar daí. Errei ainda. Meu Deus. Pareceu aquele chute... Aquele... Chute que o Coutinho perdeu, mano. Ah, aquele chute também, cara. Achei que ia entrar, velho. O Coutinho chegou solando a bola. Quase que foi gol lá no final também. É, manos. É, enfim. GG aqui ganhando da Bélgica aqui no Rocket League. Infelizmente, porque... Manos, na vida real, o Brasil perdeu da Bélgica. Que foi eliminado da Copa. Eu e a maioria dos brasileiros ficaram muito tristes com essa derrota, né, manos. Meu Deus. Que... Que negócio que ficou realmente... Realmente foi uma derrota muito ruim, mano. Porque o 7x1 foi uma vergonha, né. O 7x1 em 2014. Mas essa derrota... O Brasil jogou super bem, assim. Jogou na pressão no segundo tempo. E a bola não entrou, mano. Foi um jogo bom. E tudo bem, né. E tal. Acontece coisa do futebol. Mas que fica... Que aquela coisa no coração fica, né. Aquele sentimento de... Ah, poderíamos ter ganhado, né, mano. Enfim. Se você gostou do vídeo. Deixa seu like, não custa nada. Me ajuda muito, beleza. Então é isso, galera. Valeu, falou-se. E eu fui.